Onde eu pedi que era um cara sentado É um cara sentado A bolsa tá pegando Eu também Eu só fui coçar meu nariz É um cara sentado É um cara sentado Eu também vou procurar Ai meu Deus do céu Eu não tenho Eu não tenho Ai meu Deus Eu não tenho 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 Eu não tenho